Atenção, altas emoções, altas emoções, vamos ver, atenção Meu Deus, aqui ó, três, ou verde? Não, eu botei verde, malandro Então eu sou amarela, ou três? Eu botei amarela Então o meu é? Amarela ou três, né? É Atenção Não, não Pera Não mexe Menino branco O que é que você faz aqui? Morro pra tentar sentir Mas já disse que não tem Você ainda quer mais Ah, mas esse aí vai ser punk Olha E você não me diz que eu vá Foi Tadinha 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 Tadinha